Gente, aqui, tem alguém aqui ainda ou não? Tia, dá para me ouvir? Não, estou ouvindo. Tá bom, obrigada. Tá. Gente, olha só, quem, como alguns daqui, que fizeram, que já corrigiram, e estão esperando os amigos, podem fazer, olha só, ou fala, mas deixa eu só falar as páginas, que enquanto vocês fazem, ó, vocês vão fazer aula, página 122, que é um texto, para marcar verdadeiro ou falso, e relacionar aqui os balandinhos. Na página 123, é aquele caso genitivo, que usa a posse-perte, cachorro de, ó, 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 ó. Aqui é a revisão. Aí vocês vão fazer até, ó, coloquem aí para casa, 126, bota aí em casa, 125, 126. 7,25 e 7,26 vou colocar aqui aula, enquanto o pessoal está fazendo a correção, para não atrasar quem já fez aula 7,22 até claro que as páginas que eu escrevi em casa, não vão atrasar no exercício de aula 122 até 129 a 128 não que é aquela atividade em grupo peraí vou especificar senão vocês vão se perder ó, 7,22 7,23 e 7,24 7,24 é 7,24 aí 125 não aí vai para 127 revisão do gráfico deu aí 127 depois da 127 depois da 127 e 129 a 129 é aquela de marca XM e um gráfico aprendeu sobre três e três tipos de gráficos tá bom? então aprendi o nome de membros da família mamãe, papai, avó isso aí é o de aula deixa eu colocar agora casa já nota aí na gel casa oi voou você já trouxe aqui tudo pronto para vocês para casa 7,25 e 7,26 ó 7,25 e 7,26 tá? olha de casa aí enquanto o pessoal todo mundo anotou? aí enquanto o pessoal tá corrigindo vocês já vão adiantando ali eu estei em relacionar as colunas o que é que vai fazer a página 127 é só na caixinha também tem três questões então sobre o agambar que vocês querem saber e aí meu marido falou gente meu Deus porque que está aquela correria lá na área daqui a pouquinho seu marido vê a agambala estendida de perna para o alto aí ah tá gente ela entra para comer a cerola né quando eu não chego tarde eu vou lá a cerola a cata todas as que estão no chão elas jogam para lá de fora do meu muro no cantinho aí quando elas vêm pela rua elas vão tomar a escaboreira elas vão já encontram as frutinhas ali para lá de fora quatro horas aí não meu marido ele me traz ele vai trabalhar ele passa aqui me traz aí quando eu vou embora aqui eu saio vou para outro lugar trabalhar então eu vou de Uber quando ele não pode me pegar quando eu saio à tarde ontem eu já pensei uma hora aí eu saí seis aí eu peguei e vou sair de Uber para cá mas enfim aí eu passei isso estava botando uma tábua no portão só que é cansativo de ficar botando a tábua todo dia porque quando vai abrir o portão na garagem não tira a tábua aí às vezes eu esqueço aí meu marido ela tadinha aí foi levar uma pá para recolher para poder encerrar né daqui a pouco quando meu marido viu cadê a gambá e o cachorro caiu em cima dela ela foi para onde fica a garagem perna barriga para cima meu marido será que está se fingindo de morte empurrando ela papai empurrando ela nem se mexia aí ele falou avô minha parte está para ver e prendeu o cachorro aí daqui a pouquinho ela se pegou se mexeu aí foi indo foi indo foi para onde estava o buraco lá no é um buraco portão é um portão da garagem grande que é um portão menor aí meu cachorro é safado ele vai ali para o joão aí ele estava 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 fazendo um buraco para ficar metendo a cabecinha para o cabelo Oi você foi a feia chamada porque a internet caiu do nada não vou fazer ainda tá bom obrigado aí aí o que aconteceu já acabou aqui né Pabllo tá e aqui ó oito frutos dez né legumes verduras aí enfim ela foi embora estava se fingindo de morta não sabia que zombar ela tão ela tão esperta e é então vamos lá agora no que vocês vão fazendo isso é oi oi esse aqui a gente já corrigiu a aula passada né gente corrigiu eu fiz eu acho que eu trouxe depois eu vou ver eu fiz esqueci de pegar esse no canais tá não eu fiz com certeza eu acho que eu trouxe eu vou ver lá na outra botada não 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 tá tá aí esse aqui foi o que a gente acabou de ler né aí só falta aqueles dois frases né isso aqui a gente corrigiu semana passada e esse aqui foi o que a gente acabou de corrigir ó pra vocês já gostam tá esse aqui é a correção do capítulo 7 eu vou dar um tempinho pra vocês que faltam também aquelas frases do caderno eu vou dar um tempinho logo eu vou dar 120 dois ah vou passar primeiro da outra eu tinha pra mostrar na câmera a árvore que esqueceu o nome oi a árvorezinha aqui é da página 721 é não eu vou corrigir tá bom esperar dar um tempinho pra vocês fazerem aquelas páginas que eu passei de aula que é só praticamente de marcar o x ou relaxar na coluna e depois a gente vai corrigir aquelas do caderno depois pode mostrar a árvore na câmera? oi? depois pode mostrar o desenho que a gente que eu fiz na página 121? pode se quiser mostrar pode step vai ser passo 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 cadê cadê o toda vez que falar isso eu ia falar quando foi step ela só falou o que que é step step pode ser passo step mother madastro step father padrastro se falar god fada aí vai ser padrinho god madra madrinho aí o que que é é alguma coisa é o que que pode ser step son step son exatamente porque son é o próprio filho step son enxado step dora enxada gente só o Pedro está com o dicionário gente o que que a tia fala sempre traga o dicionário que é pra poder pesquisar oi? mas só é o dicionário sempre pede naquela listinha de material e o dicionário por exemplo eles pedem assim sexto ano é um material que você vai usar sexto sétimo oitavo nono até aí eu sempre sugiro que a pessoa compra em papelaria pode ser aquele mais simples tem o salário de precisa ser um grandão igual do Pedro ele é excelente mas eu falo tem os salários mais simples que também são bons pequenininhos você lembra quanto foi? eu comprei alguns eu cheguei a pagar acho que dois e pouco mas tem o salário foi em 2019 é muito bom para pesquisar por exemplo para fazer o exercício dele quando ele precisa eu já vi várias vezes ele vai lá abdicionar e pesquisa tem que ter atualmente eu acredito até quando eu sair daqui hoje eu vou almoçar no self-care daqui perto antes de ir para o outro para a outra escola aí eu vou passar lá vou ver quanto está naquela papelaria que tem ali no paraíso na principal perto do meu vou passar a ver tem que chamar em papelaria de cinco reais entendeu e é muito bom tá tá em ló toda vez que eu falo assim bro brother em ló tem no dicionário vê vê quer fazer brother em ló cunhado ó brother em ló cunhado em ló é o próprio gênero dora em ló anora cisteri ló entendeu acunhado não tem aí a tradução tá mais aí muito bom deixa você ver vai ter vai ter aqui achou vai então viu quando for sem apelo depois vai ter um exercício que já está preparado só para a tradução de tudo isso brother em ló cunhado excepção em ló só para filhos então é o que por exemplo aí o marido da minha filha é meu gênero só que a gente já se considera como filho porque é só em ló sabe a gente vai falar a mulher da Bianca é meu gênero mas é meu filho meu segundo filho entendeu calma ah lá pediu exatamente eu ia fazer uma atividade só que eu não cheguei a avisar o pessoal de casa lembra que eu fui lá para a salinha depois voltei aqui e falei só não cheguei a avisar ele aí embora eu acredito que ele derranteu mas aí a gente vai fazer na semana que vem que a gente tem que corrigir a unidade 7 porque o teste vai ser sob a unidade 7 aí eu já quero deixar tudo corrigido aí semana que vem já vai ser um exercício de revisão para a gente né está tudo pertinho e aí vocês vão trabalhar com o lápis de pôr na próxima semana que eu vou trazer vou pedir também uma coisa também para semana que vem que eu vou pedir que vocês tragam tá aí por isso vai usar lápis de pôr hidropor quem tiver estrelinha vai ter nada gente de tinta né lembra aquele dia que eu pedi para trazer materiais aí falei não tinta não baixo não aí teve um amiguinho não vou falar de qual turma trouxe aí derrubou a chanta no chão quando eu vi ela já estava no chão eu falei mas eu não falei que não era para os atintos é só para pintar e coisas que queira para explicar olha só gente vamos lá o exercício já fala 122 todo mundo entendeu né que é ler o textinho e o acionar 123 alguém tem dúvida lê o textinho né aí aqui tem uma tem na 123 tá dizendo assim tem dois tipos de expressões que a gente usa para relacionar com a família quem sabe a diferença de immediate family extended family quem sabe na tarja verde da 123 quem leu e entendeu o pessoal de casa também pode falar diferença entre immediate family extended family e mais ó muitas family é o que quem são vocês de que não exatamente fala o nome de quais são ó exatamente ó includes you your father and mother brothers and sisters então em immediate family você seu pai sua mãe suas irmãs e seus irmãos peraí que eu tô explicando a diferença que eu vou ajudar você tá acompanhando tá e o extended family é o que tios tias tias primas tá os avós mais outras pessoas 124 que você quer explicação oi 124 número 4 124 número 4 é o seguinte vou colocar aqui ó 124 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 É, se eu falo assim, Ana, eu vou colocar assim, ô gente, quem traduz essa frase aqui? Exatamente, isso é revisão, cachorro de Ana, eu não posso falar Ana é cachorro. Então, toda vez que eu uso o apóstolo S, eu vou estar indicando aquilo que eu estou falando perfeito para aquela pessoa. Se eu falar assim, ó, até 129. Aí, se eu colocar isso aqui, gente, pessoal de casa, peça atenção. The students, oh my God, pencil, gente. A palavra ali de cima era assim, tá? Colocou o Ezinho. Então, the students, pencil. O que eu vou estar falando? O que é pencil? O lápis de quem? Do estudante. Aí, hoje eu aposto perto. Mas, se eu colocar assim, ó. Professora? Oi, só um instantinho. É, era para perguntar se você está passando alguma coisa para botar no caderno. Botar no caderno, isso aqui eu estou explicando às 7h24, que a aluna perguntou. É porque ele não estava conseguindo entrar. Não entendi. É porque eu não estava conseguindo entrar no celular. Ah, não, eu só passei aqui a exercício de aula. 122, 123, está vendo aí no chat, não, né? Porque aí eu estou falando depois, né? É de 122 a 129. É. Tirando a 128, né? A 128 não é para fazer, que é atividade em grupo. Para casa, 7h25, 7h26. Aí, aqui eu estou explicando para o genitivo, lembra? Cachorro de Ana. 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 Ana está no celular ou no plural? Ana. Ana. Ana tem quantas pessoas aqui nesse nome? Duas. Ana, são duas pessoas? Não, uma. Uma. Então... Cadê o jogo de anos? Eu vou ver se eu coloquei aqui. Sumiu, Ana. Cadê? Peraí. Aqui, aqui. Isso, obrigada. Então, Ana, uma pessoa só. Gente, tenta não escrever, que é para não... Então, Ana, uma pessoa só. Então, quando eu quero falar para alguma coisa de uma pessoa, algum, no singular, eu vou usar o apóstolo S. Então, o cachorro de Ana. Eu já passei isso para vocês. Apóstolo, 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 S. O que é em português? De, do, da, dois, das. Aqui, no caso de estudante, ó. Estudante. Aí, eu corrijo e penso que faltou o exemplo aqui. Então, lápis do estudante. Agora, se eu colocar essa palavra estudante no plural... Obrigada, Ana. Vou ter que pra mim. Vou ser estudante no plural. Eu não boto a apóstolo com S. Só o sinalzinho. Porque se a palavra aqui, o sujeito, o dono, estiver no plural, vai passar o sinalzinho. Aí, vai ficar o lápis de, de, não, dois estudantes. Tá? No caso do livro, olha, tá assim, vamos supor. Qual o nome da menina? Ó. Dê, vou dar outra coisa aí. A bola. Tá vendo assim? Ó. Dê bom, ó. Mais, não, não. Dê essa outra palavra, mais difícil. A bola, dá, meu irmão. Aí, esse exercício ali, o exercício da F124, tá pedindo pra tirar o ó. Sabe? Fecha, pessoal. Isso já tá no teste, hein? Eu já tô fazendo teste hoje, hein? Eu vou dar prazo pra vocês já conhecerem. Qual vai ser a frase equivalente a frase desse tipo aqui, da página 124. Já é uma questão do teste. Só que você não sabe a palavra, a frase que eu escolhi. E, com certeza, nenhuma dessas aqui. Aí, se eu tô falando que a bola é da minha irmã, quem é o dono da bola? Aí, minha irmã vai para frente. Aí, eu vou passar o dono da bola para frente. Aí, eu tenho que usar o sinalzinho, que eu tenho que tirar o S, que é o O. Aí, eu tenho que usar apóstolo ou apóstolo S. Minha irmã, tá no singular ou tá no plural? Eu vou usar apóstolo ou apóstolo S? Apóstolo S. Muito bem. Porque aqui tá no singular. O que que é da minha irmã? A bola. Não vai o T-H-E. Lembra? O T-H-E que é o artigo? Não vai pra depois de apóstolo S. Então, eu vou botar só o nome do objeto dela. Aí, o que que eu fiz? My sisters, bom. A bola da minha irmã. Ou seja, no exercício desse aqui, do livro, vai ver a primeira aqui. Vocês têm que localizar essa palavra. O dono da coisa tá sempre depois do O. Vai para frente da frase. E o que é da pessoa, vai para a segunda posição. Então, vamos fazer aqui, ó. Quatro. A. Quatro A. Ó. Os nomes dos meus avós. São Sônia e João. Então, vamos colocar aqui, ó. Para vocês verem. Vem. Ó. My grandfather. Ninguém escreve nada no grandfather. Vai. Gente, mas olha. Voltando pra fazer, deixa pra ver se eu quero ir ao banheiro. Ela quer fazer o quê? Banheiro também? Você não vai ao banheiro quando sobe, não, gente. Mas tem que ir. Vai lá, querida. Então, ó. Tenta ali daqui a pouco eu deixo você ir. Então, ó. Os nomes dos meus avós são... Pensa em João. Gente, isso é complicado. Presta atenção para eles também. Pensa em João. Olha só a frase, gente. Olha só. Os nomes dos meus avós são Sônia e João. Aí, quem eu tenho que achar? O ó. Para ele ver se eu. A palavra que está depois vai para frente. A palavra que está à frente do ó vai para depois. Quem vai para frente da frase? Quem são os donos dos nomes? O ó. O ó. O ó. Não. Mas quem eu estou me reprimindo aqui. Os pais, os meus avós. Então, eu localizei ó. Aí, eu vou colocar a palavra que está depois dele para frente. Aí, olha só. Mais grandparent. Vai levar após-propor ou após-propor S? Só o finalzinho. Muito bem. Não tem. A palavra não está no singular. Grandparent com a voz. Então, levou só S. O que que estão vendo? Estou falando de quê? O que que estão dos avós? Os nomes. Então, ó. Eu passei a palavra que está depois do ó para frente. Usei o sinalzinho. O que está antes do ó vai para a segunda poitão. Aí, eu botei o quê? Nomes. Porque o T.A.E. não vale. Aí, eu continuo a fazer. Ó. Os nomes dos meus avós. Aí, eu vou continuar. T.A.E. não vale. Então... T.A.E. não vale. T.A.E. não vale. Só ler para a gente comentar aqui sobre a família. A importância da importância da família. Gente, entenderam isso aí? T.A.E. não vale. Quer que faça mais um ou não? É, desse daí. Vocês compreenderam? Tudo que está depois do ó vai para frente. Tudo que está antes, você anda sempre. Por exemplo, ó. Dá um exemplo aqui, ó. Diz. 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 Olha só essa frase aqui. Ó. Vamos ver quem a gente vai saber fazer. Este é o skate do seu irmão. Diz. Diz. Skate. Tá pior agora. Começou a frase com o tamanho demonstrativo. Este é. Aí, ele... Como é que vai ficar atrás? Aí, primeiro. Você só vai inverter esses dois. Ficar próximo. Mas como que... Isso. No... Ó. Muito bem, Pabó. Diz. Diz. Eu estou falando de pé. Do skate do meu irmão. Então, tem que continuar. Este é. Aí, agora. Eu vou ter que passar o dono do skate para a frente. E o que é que é dele para a segunda posição. Quem é o dono do skate? O seu irmão. O seu irmão. O seu dono. Aposta ou aposta ou aposta ou aposta ou aposta? Aposta ou aposta ou aposta ou aposta ou aposta ou aposta. O seu irmão é de pano ao singular. O que é que é dele? O que é o skate? O que é o dono? Foi. O que é o dono? O que é o dono? Então, eu introduzi a frase... A história, por favor. Eu esqueci. Eu... A história, a história, a história. Eu esqueci. Ó. Então, gente. Eu vou deixar vocês depois que ele voltar. Desculpa. Eu esqueci. Então, ó. O que é que eu fiz? Eu introduzi a frase. Este é. Aí, passei. O irmão que é dona pra frente e o skate pra deprima. Tá bom? Terminaram, gente? Vai ver? Ó. Ó. Não. O sujeito... Gente, quem é o sujeito dessa frase aqui? É. Não. Na letra B. The name of my best friend. Não. Olha só. Meu melhor amigo. Aí, eu vou colocar apóstrofo S. Em my best, apóstrofo S. Ou eu vou colocar depois do friend. Eu coloco apóstrofo S depois do best. Porque está completo. O meu melhor amigo. My best friend, apóstrofo S. Tá? Pessoal de casa, está corrigindo, gente? A sadaia? Sim. Ó. Quem aqui já conseguiu terminar o exercício? Eu. Já? Falta só uma. Oi? Ui, ui. Não, mas a primeira... Tia, eu já consegui terminar. Já acabei. A maioria, nós fazemos uma caixinha. A única que pode responder é esse número 4. O resto aqui vai conseguir. Então, é. Então. Então. A única questão de responder por extenso é a 124. O resto aqui é tudo de xizinho. Vou colocar letrinha A, B. Pau. Não, olha aqui. A gente já fez essa. My grandparent names are sonhos on. Os nomes dos meus avós sonhos. A grace is the little sister of all. Então, você vai começar a frase. Grace is... Grace é o quê? Quem vem pra frente? Você repete grace is. Quem vem pra frente? Baldo. Baldo que tá depois do on. Baldo vem pra frente. Aposto ou aposto perto? Aposto perto. E o quê que ela vê? Virou? Esqueci. Que a galera não vai pra depois de aposto, aposto perto. Olha. Ô, gente. Vamos parar? Aqui, ó. Exatamente. Ó. Ó. My grandparent names are in pra frente. Aposto perto. O quê que é dele? O nome. Exatamente. Aqui, ó. Não introduziu a frase? Grace is. Então, grace is. Você só vai poder ver o quê? O quê? Baldo. Aposto perto. O quê que é dele? O que é dele? O que é dele? O que é dele? É a razão. Ó. The last name, ó. My family. O óbito aqui no começo. Aí você inverte. Bem, bem, bem. Tá. Tá. O que é dele pra frente depois do on? My family. My family. Aposto ou aposto perto. Me family. Aposto perto. O quê que é da família? Antes do, antes do, antes do óbito. Deixa eu ver. Então, magicamente, aposta esse lance no início. Você só vai trocar aqui perto. Se o óbito estiver na frente, você vai pra frente, você vai pra cá, você vai pra cá, você vai pra cima. Se o óbito estiver lá no final, você continua a introdução da frase e troca só aqui. Tá? Tá. Ah, não. Vamos pra cá. Gente, olha só. Ali eu bati a correção da 122. Gente, olha só. Presta atenção. Página 716. Ó, vou deixar com... Vocês já acabaram. Pê, vocês já acabaram, né, Pê? Fala baixinho. Deixar as meninas terminarem ali pra gente começar. Oi. Na letra G. Olha só. Aí, tá aqui no início. Tá aqui no início. Tá aqui no início. Aí, não. Então, o dedo, você vai... Aqui assim. Primeiro, repete. Depois do apóstolo. Ou o apóstolo não pode ser o terno ainda. Mas o terno é, pode ir lá pra frente. Você tem na segunda e depois o dedão. Então, você bebou? Não. Deixa eu ver se foi a frente. Beleza. Então, ó. Quem vai pra frente? Eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui. Você tá depois, ó. Dê glow. Apóstolo 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 apóstolo. Leime, só gente. O THE não pode ir depois. O artigo definido, gente. Não pode ir pra depois, já posso apóstolo 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 apóstolo. O artigo definido, gente. O artigo definido, cadê o S? O artigo definido. O artigo definido. O artigo definido. Gente, ó. Tá com dúvida? Ó, Grace é a irmã de bó. A gente chegou aqui. Ah, não. Só comentei. Então, ó. Grace, isso. Você vai continuar a introdução. Grace, é. Aí, quem vem pra frente? Localiza o ób aí. Quem vem pra frente é a palavra que está depois do ób. Então, quem vem pra frente? Baldo. Então, você tem que botar. Grace, isso. Isso, isso é. baldo. Aposto ou aposto que é? Aposto que é. E aqui é que é de baldo. Então, não pode ser da ele. Bom, gente, vamos corrigir a 716 que depois dá até aquelas frases do... Né? Ó, tem gente que está parando, já está. É, já terminou. Tem gente que está na última, só uma frentezinha. 116. Pássio a benção. Então, para conversar, geralmente, o que é um gráfico, gente? Pode falar em português, para a própria bate-papo, você vê esse matemático. O que é um gráfico? É uma porcentagem de alguma coisa, gente. Exatamente. De quê? Ah, vou falar do crescimento da população. A gente faz um gráfico a longo dos anos. Infelizmente, da taxa de covid, quem foi testado, quem não foi. Exatamente. O pessoal está acolando. É um gráfico, a gente faz uma porcentagem em determinada força para se a pessoa estiver querendo testar ou testar ou testar ou não. né? E aí, você, claro que já viu. Você já viu um gráfico? Você já viu um gráfico matemático? Aí sim, vê o número 2. Tem o bar graph, bar graph, line graph e pie graph. Como que você... Aí tem os desenhos de 3 gráficos. Como que vocês relacionaram aí... B, A, C. Muito bem. B, A, C. Então, vem o B, depois o A, depois o C. Tá? Nesse exercício aí, ó. B, A, C. Da questão 2. Questão 2. Da página... Né? 7 e 16. B, A, C. É. Por quê? Porque, ó, a letra B... Não, não. Eu tô na... Eu tô na 2, calma. Então, ó, B vai representar o quê? O gráfico de lime, lime graph. Tá lindo. Aí a letra A vai ser o bar graph, aquelas barras. Né? E a letra C, pie graph. É pie. Em português, pode ser uma torta. Mas aí, tá? Torta. É popaio, torta de maçã. Pode orar no gráfico, não. Quando popaio graph, é aquele gráfico com um círculo que você vai como se fosse uma torta. Você vai na cante, não nos pedaços e fala porcentagem de cada coisa. Aqui, olha só. Gente, aqui, olha só. O primeiro, nós falando a porcentagem em relação a filhos de 1968 a 208 em relação à família. O segundo gráfico, né? Família brasileira é em 2018, tá? Onde só tinha um pai, uma mãe, a mãe e o pai ou que moravam com outros. E na letra C, o percentual também, 50% de famílias com mais de uma criança. 15% de famílias com mais de uma criança. E 35%, que é o azul, famílias que não tinham criança. Tá? ó, féminis ver se a gente consegue corrigir pra fazer. Ó, o número 3, gente, what kind of glass is it? Exatamente. Então, ó, it is a line of glass. Então, que tipo, ó, what kind of glass is it? It is a line glass. Ó, line glass. É, gráfico de linha. Tá bom, tá bom? Lendo a atividade 3, a letra A, qual vocês marcaram? Página 717. 717. A atividade 4, na verdade. 4. vocês marcaram o quê? Olhando o gráfico lá, do exercício número 3, tá dando a impressão qual das famílias que tinham crianças acima de 18 anos em 1950. Marquei a segunda. A 2007. Oi? A segunda, tia. Ou pressão qual das famílias com crianças abaixo. a segunda. Essas abaixo. Olha o gráfico aqui, ó. A segunda. A marca X, na segunda. Agora, a letra B. Quais são os tipos de família representadas no gráfico? primeiras. Primeira. Famílias, né? Os e o casal. Primeira. Exatamente. Tinha somente a mãe ou somente o pai. Então, a número... A número não. A letra B vai ser A primeira. Aí, gente, eu quero o cinco aqui. É só pra ler o gráfico. Então, o primeiro gráfico vocês entenderam o quê? Hein, gente? Que era pra fazer o quê? Ó. Leia as frases e pinte. A parte. Tá? Então, em 1950, o percentual da família e o casal, que eles eram casados de mais de 90%. Aí, tinha o percentual de quê? De crianças. É que eram o azulzinho casados, somente a mãe que tá nessa parte maior e somente o pai que tá nessa parte menor. Alguém pintou, não, gente? Isso, olha lá. Inscreceu. Aqui, Dani. E aqui, gente, aí tem tudo tendo que olhar aqui nesse gráfico. O percentual de pessoas casadas. Vocês tinham que pintar o primeiro gráfico, o segundo, somente a mãe e o outro, somente o pai. gente, pelo próprio... Olha, o melhor do couple. É o maior. Então, o maior, vocês teriam que pintar de que cor. Eu enxergo o roxo. Você enxerga o quê? Roxo, né? Aí, somente a mãe deixaria que pintar de que cor. E o pai, que não dá nem pra pintar. Tá bem? Lá embaixo. Isso, gente. Ó. Então, o Vinícius já foi? Já foi, Vinícius? Já vai. Então, olha só. Hoje em dia é diferente. Isso é 1960. Hoje esse gráfico não é. Claro, mas ele fala. Exatamente. A primeira vem o maior. Aí, depois, o segundo maior é a mãe. E o terceiro maior é o pai, porque esse é 1950. Então, o percentual de família só com o pai era mínima. Com a mãe, ela... Nossa, muito fofo. E quase aí, ó, vamos dizer isso. Aí dá o quê? Uns 80, 90% era casado. Os dois. Uma família. Gente, a letra, o número 6 da página 118. Tá? Falei pra mim aí o que vocês colocaram, verdadeiro ou falo. Letra A, vocês colocaram o quê? Verdadeiro. Letra B, né? O número de família com o pai e a mãe era muito maior naquele tempo, porque somente só o pai e só a mãe. Pai e irmã juntos, que eu quero falar. Então, letra B, o número de família somente com a mãe e o pai tá diminuindo naquela época? não. Aquela época em relação a tudo que ela é essa. Falso. Não está. E o número de família que o pai é maior do que a mãe. O número de família em relação àquele grau. Ai, gente, vocês estão me atrapalhando, Vinícius? Eu não vou conseguir mais achar nada para vocês dois falando no tempo. Está dizendo que somente que o pai era maior do que a família que só tinha a mãe naquela época? Não lembra do gráfico que só tinha o pai era pequenininho? Ou falso? Eles ficam falando, eu estou tentando explicar, ver, prestar atenção mesmo, dando neles para que eles parem e acabem me atrapalhando. Bom, tudo bem. Em 2005, qual é o gráfico que representa? Bom dia. Bom dia. Bom dia. A professora dirigiu o áudio? Sim. Ah, tá. Sim, sim. Ela desligou. De repente, eu estou falando com o pessoal presencial. É, que deu a palavra. Não, eu estou falando com a pessoa mesmo. Não. 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 E aí, aqui, olha só, número 7. O número 7. O Lara? Ou, quer dizer, o que é o... O gráfico aí, vocês marcarem em 1955. Qual que representa o gráfico? Aí vocês têm que olhar primeiro ou segundo? Aí, gente, letra A. Primeiro. Pessoal de casa não tem dúvida não, né? Não. Ó, muito bem. Então, letra B. A letra B, qual que representa melhor o gráfico? Só olhar. Segundo, porque o segundo não está maior. Olha quem vem primeiro, ó. É o segundo. Então, letra B, segundo. 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 Aí, vamos lá. Aí, aqui, era só para ver os membros da família, né? Do pai, da mãe e tudo mais. Aí, está aqui especificado, a James, o Susan, o Paul, são os avós. Aí, depois, vem os pais, que são os filhos dele, né? O pai dessas crianças. Bom, Mark e Kevin. Aí, os filhos, o Raymond Callow. e os filhos de Paul e Ellen. Cíntia, Scott e Laura. O Scott teve um filho que era quem? Quem é o filho do Scott? Quem é o filho do Scott? É o Samuel. Samuel. E de Kevin e Cíntia, são quem? Carol e Elaine. Aí, gente, olha só. A página, 720. Em relação... Ó, gente, isso aí tem que ser visto. Em relação àquela árvore lá, a página da 120. Em relação àquela... Essa árvore aqui, aí está falando Cíntia é de Carol e de Leila. O que que Cíntia é? A Mar... Mar... Muito bem. Aí, letra B, está falando Kevin é o que deles? Kevin é o que? O padre, o pai. Letra C. Ellen é o que deles? Está lá em cima. Ellen é o que? Não, Ellen está lá em cima. É o que? Tem que ficar lá em cima na árvore genealógica. São ois? A voz. Então, Ellen é a... The Mother. É o Mar... É o Mar... Aí, vem a letra D, Ellen. Está falando assim, Paul é o que deles? The Father. Exatamente. Muito bem. Aí, letra E. Laura é o que deles? A Tia. A O Tia. Muito bem. A Letra F. Aí, já vai para onde Marta, que é o Tio. Tio. Isso, muito bem. A letra G. Samuel, o que é deles? Cousin. Cousin, primo? Samuel, primo? Vê isso, não dá para ver se é primo. Letra H. Cousin. Samuel é o que de esporte? Sim. Filho, Sam. Carol é o que da gente? Belgen. Dóra, o que é a... Filho. Filho. A letra J. O que que o Raymond é de Carol? Brother. Irmão, very good. É, Tia. A letra E, é Tia. Carol é o que de Raymond, na letra K? Filho. Filho, very good. E, gente, vou ser brother aqui, a Rami. Porque a letra... T. Aí, agora, na letra L, o que que Raymond é de Paul de Ellen? Grandson. 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 E a última aí, letra L, muito bom. Carol é o que deles? Grandal. 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 Muito bem. Aí, quem fez aquela em L, é aquele termo que usa pra cunhado, cunhada, nora, anjinha, rú, tá? Então, brother em L, vai ser o cunhado. Aí, quem ouviu, que tem a oportunidade número quatro, de ouvir, depois que é o exercício só pra passar nome de família, pra português, pra inglês, pra gente, pra ir, não. Quem ouviu e colocou quais as letras aí? T. 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 Muito bem. T. 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 Jobora, né? T. T. A. T. 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 Aí, nas H221, gente, eu também quem ouviu, ficou o quê? T. 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 Sabe por quê? Ó, dá pra deter pelo pronome. A Marte, Marte não é um menino? Então, o pronome de menino é da letra B, ri. Aí, depois a letra C, ó. A avó e o avô de Yuri. Então, Ben, eu amo eles. Então, ama os dois. Então, letra E. E a outra, ó. O cachorro, Zé Manoela. Quem vai substituir a palavra cachorro em pronome? O kit. Aí, eu dava pra ver só pelo referencial de pronome. Aí, agora... Aqui... Vou ver aqui, ó. Aí, aqui, gente, ó. Capítulo 7. Que a gente passou. Textoando. Aqui que vocês já fizeram hoje, o texto, né? Tá falando da família aí, que o homem é Jorge. A mulher é Elizabeth, que é esposa. E eles são casados. Gente, eu tô explicando. Elizabeth tem duas filhas. Os nomes delas são Gabriela e Carla. São Tuião. O que é que são Tuião? Tá ali no vocabulário. O que é que tá o Tuião? Não, olha ali no vocabulário. Abaixo do texto. Assinar, tá? Foi eu que te entreguei, mas aí eu não ia lembrar que você, nesse dia, você faltou. Toda vez, marcam aqui, faltam e... Isso, é. Aí não marcavam. Mas, no dia, não tem como marcar. A gente não sabe se é funcionário, vai dar de uma testada, se não cai. Aí, na vez, eu te dei, eu não lembrei que você faltou, não é mesmo. Deixa eu te marcar a letra, já. Deixa eu te marcar a letra, já, gente. Ah, obrigada. Ah, obrigada. Ah, obrigada. Ah, obrigada. Ah, obrigada. Obrigado. E aí, corrigiram essa daqui, gente? Todo mundo já corrigiu? Aí, quer dizer, eles são gêmeos. Jorge tem o filho, mas ele é pronto. Poxa, Vinícius, para você, Pedro. Tira a mão da cadeira dele. Isso, 7h22. Não vai dar para ele fazer a dinâmica de novo daquele joguinho que eu tinha falado. Ele já está acabando a aula. Isso aí é mais importante que aquele joguinho. Para correr para a fila, a trião. Não, a gente faz isso semana que vem. Só porque aquele joguinho é o vocabulário de visão anterior. Esse aqui é o vocabulário que precisa para o teste. Quanto mais vocês demorarem, a corrigir? Já corrigiram isso aí? Alguém teve dúvida nessa página 122? A 9? A 9? A 9? Olha só, a letra A. Está falando que o pai de uma criança quer... Filha da criança. É o quê? A filha... É, tipo o que tem? A filha da filha daquela pessoa ali, que é como se fosse um pai. É o quê? A avô? O que a gente falou assim, sai logo? A adotada. A adotada é a letra E. A criança que mora com novos pais de uma família. Vamos ter a eliminação. A letra D. O filho de um irmão ou irmã é o quê? O filho de um irmão ou de uma irmã? O filho é o quê? O brilho. E aí é a mesma coisa na letra C. A filha de um irmão ou de uma irmã? É o filho de um irmão ou de uma irmã? O filho de um irmão ou de uma irmã ou sobrinha? A filha de uma irmã ou irmã ou o quê? É o irmão ou sobrinha. Muito bem. Vou pegar a chamada da professora depois. Para mim, eu vou ver. Aí, aqui, a letra E, que é a criança adotada. Ah, já falei. E do órfão, que é uma pessoa que não tem o pai e o mamão. E do medo, por exemplo, é o marido de uma filha. O marido de uma filha, é o filho de um irmão ou o irmão. Muito bem. Aqui na 123, alguém tem dúvida? Não, eu tenho. Tá, qual que você tem? A galera da professora. Você chegou a ler o texto e fez a tradução do texto? Não, mas você fez a tradução? Tá, então, traduz para a gente. O que você fez a tradução aí? Qual a letra? Entendi. Número 1. Isso aqui é para a gente, ó, balãozinho para conversar. Quem é o menino que está conversando? Ó. A M.O. Cousin. Eu sou seu primo. Melinda Boyfriend. Então, ela está conversando com o que, da Melinda? Namorado. Namorado. Bom, eu estou só para bater o topo. Aonde? Eu vou explicar por quê. Aí, número 2, Maria do A, a Ilha Boas. O menino, ele foi convidado para a festa? Foi. Foi ou não? Ó. A M.Sori. E é um invite de immediate family. Ela está falando. Me desculpa. Nós convidamos somente, Ken. Quem tem immediate family? Pedro. O que tem immediate family? O que tem immediate family? O que é? A. O. Irmão. Irmão. Ele é? A namorada é da família sempre? Que são os mais próximos? Não. Não. Isso aí não foi convidado. Aí, o número 2. Acabou a segunda? Porque está aí já que ele diz, né? Que eles foram para a festa. Tá? Do stress that they went to the party. Eles foram para a festa. Só que ele não foi convidado. Tá? Sinto muito. Aí, a segunda. Essa tirinha aí é engraçada por quê? Então, o menino, né? Então, o menino, né? O menino, sabe o que faz? Usa a palavra immediate, ao invés de immediate list, para explicar a razão, porque ele estava na festa, embora ele não fosse convidado. Então, ele foi para a festa, mas não foi convidado. A razão, ele foi. E nessas frases aí, tem o mesmo significado. Eu sou seu primo, namorado de Melinda. Então, a primeira frase, I am the boy, foi ando, eu vi uma coisa menina. Eu sou namorado da sua prima menina. Então, mesmo isso não significado. Quando vocês não entenderem, eu tenho que traduzir. Apóstolo S, indica processal, né? Não indica que a frase está incorreta, por isso que não marcou do meio. E o plural, quando a palavra termina no plural, com S, só se usa o apóstolo. Primeiro. A 7 o quê? Prazer o quê? 7,22? Só um instantinho, gente. A 7. 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 A 8. A 8. A 9. A 9. A 9. A 9. A 9. Gente, olha só Acabou, né? Aí aqui Esse aqui a gente vai copiar Com outra alma E aqui Tá aqui na linha Gente Nós vamos copiar Outra alma E aqui é o 724 Vou pedir só mais 5 minutos da Camille Mas você já fez a chamada? Não, eu vou fazer Eu vou pegar pela chamada Da professora Camille Daqui a pouco se não der tempo de eu fazer Mas eu vou fazer a chamada Olha só, enquanto estamos fazendo isso Eu vou ver se eu faço a chamada Vou pedir 5 minutinhos da professora Camille Que a professora Camille precisou Na minha aula Aí eu vou precisar de 5 pra terminar Dessa correção, tá bom? Só fala com a Camille Fala, querida Você não tá compartilhando pra gente, não Não entendi, não Ah, eu vou fazer a chamada Pra ver quem tá presente Você já foi A calendar C C A C A T A T E A T A T E A T E A T E E B Essa aqui é aquela que eu expliquei no chato, tudo direitinho. Não, esse aqui não é caso não. Não, esse aqui é uma outra forma de fazer, mas também pode fazer. A irmã de Baldo é a irmãzinha de Baldo é a Grace. Ou eu posso falar Grace é a irmãzinha de Baldo, só invertir a ordem. Então, a mesma coisa. Obrigada. Obrigada. Adriele Bruno Colocou no chat Bota no chat Espera que eu tô na chamada Bruno Bruno É Carolina Bota no chat Gente, quer que eu falar, por favor? Pesa Daniel Terria Gabriel Rezende Giovana Thaí Isabela Presente João Pedro Júlio Camille Júlio respondeu, tadinha E Camille botou no chat Clara Presente Larissa Presente Laura Presente Letícia Letícia Mota tava online, mas ela não respondeu não. Eu acho que ela saiu Levi Matheus Letícia Tá aí, tia Presente Luane Luane, presente Letícia Não respondeu não. Letícia botou no chat Letícia botou no chat E Lara Lara falou que ela tá aqui também Lara falou Deus te dá de vida Gente, Maria Augusta Já anotaram isso aí? Vou passar, hein? Maria Augusta não tá Já anotaram? Maria Augusta tá em casa? Não Porque você não tá compartilhando nada Maria Maria Eduarda Maria Augusta tá em Tóquio Maria Matheus Micaela Nicola Oliver Pabllo está aí Pedro está aí Viado Tá aí Tiago Presente Tiago Tiago tá presente E as minhas Daí Daniel Souza Presente Professora e vai a rede colocou no chat nossos três juntos é que você não tá compartilhando eu também falei obrigada não, não tá compartilhando nada professora ele falou que perguntou se você botou a presença dele, que ele falou mas o áudio não saiu é ótimo, eu dei saí fraco não dá nada porque a gente falou olha só agora tá aparecendo agora tá aparecendo mas eu já corrigi tudo então tá tudo certo, meu tia, eu já te falei há muito tempo só que você acha que não ouviu é mesmo, Lara agora falou muito gente gente senta, Pabllo olha aqui isso aqui era só pra comentar só pra fazer comentário aí essa parte aqui gente, ó a gente vai copiar outra aula só revisão daquele caso de emitir agora não aí nós paramos essa aqui confiram essa daí olha só olha só pode tirar o frente desse aqui pra corrigir com calma vocês sabem fazer isso ou não? sim alguém escutou eles falaram alguém escutou eles falaram que não estava compartilhando? alguém escutou eles falaram que não estava compartilhando? tia, antes não estava compartilhando, agora você já colocou já, já está aparecendo pra todo mundo mas eu já estava falando quase um minuto já eles devem ter que pegar a correção inicial que eu falava, assim, página tal, primeiro, página 2, aí eu falava, página 7, 24, B, C, A, eu já estava falando e mostrando só pra cá é, já corrigi tudo já já tiraram já tiraram já tiraram tirei peraí não, gente também ó 126 é essa 127, ó tirei não, mas tirei 129 é pessoal cada um marca de o que quiser todo mundo ok? alguém perdeu não pode parar para o partilhamento? sim pode ah, peraí que a olha a gente a gente não fala que é isso? o 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 que é isso? então, já pode tirar então, né? gente bom final de semana pra vocês pra você também, tia o que é isso? enfim, tia uma semana que tia 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 sempre tia 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 Obrigado.